Olá, começa agora o Biosfera, um novo programa que mostra ações e atitudes sustentáveis para o seu dia a dia. Certo, Fernanda? É isso mesmo, Luiz. O assunto desenvolvimento sustentável a cada dia que passa está mais em discussão. E nós do Biosfera não podíamos ficar de fora. Mas o que significa o desenvolvimento sustentável para a nossa realidade? O desenvolvimento sustentável baseia-se no Triple Bot Online, ou tripé da sustentabilidade. O primeiro pilar é o econômico, que gera emprego e renda. O segundo pilar é o social, forte em políticas de inclusão e inserção. O terceiro é justamente o ambiental, baseado no uso inteligente e calibrado dos recursos naturais. E é da união dos três que surge o desenvolvimento sustentável. É isso aí, o Biosfera já está no ar. Um dos pilares do desenvolvimento sustentável é o consumo consciente. E por que não conciliar o negócio com a natureza? Um bom exemplo disso é de um supermercado em Indaiatuba, interior de São Paulo. Ele é o primeiro verde do país. Desde sua estrutura até na hora da compra, a questão ambiental é sempre levada em consideração. Quem mostra isso para a gente é o repórter Diego Souza. A sustentabilidade empresarial é cada dia mais exigida pelos consumidores. Mas é possível conciliar sustentabilidade com um negócio bem-sucedido? Este supermercado em Indaiatuba é o exemplo de que é possível. Hoje em dia, associar uma marca à sustentabilidade pode trazer resultados benéficos para a saúde financeira da empresa. Economia de água e energia, assim como no descarte de sobras, devem forçar cada vez mais os empresários a investirem em um negócio sustentável. Mas o maior benefício é ligar a imagem da empresa ao verde. Um dos resultados imediatos é a valorização da marca perante o público. Eu aprovo essa direção dele para a sustentabilidade. É uma das coisas que me atraem para o mercado. Apesar da aparência de um supermercado normal, são 26 as ações sustentáveis implantadas. Algumas são bem visíveis, como os carrinhos feitos com garrafas pets ou sacolas de papel. Mas a maioria são invisíveis, como os gases que não prejudicam a camada de ozônio nas geladeiras. Para o gerente, a estratégia de ligar o verde com a loja vem dando certo. O retorno do público é muito positivo, é muito gratificante. As pessoas vêm até nós pedindo que se nós temos alguma cartilha, alguma coisa diferenciada, para que eles possam utilizar nas suas residências. Todos os funcionários foram treinados para instruir os clientes e levam o que aprenderam para casa. Faço a reciclagem na minha casa, a gente separa as embalagens, a gente deixa até lá fora, porque tem gente que passa, eles já sabem direitinho. As mercadorias sustentáveis ganham destaque. Os mais conhecidos produtos verdes, os alimentos orgânicos, têm um espaço 50% maior comparado às outras lojas da rede. Os clientes reconhecem os benefícios trazidos com os orgânicos, apesar do preço. Infelizmente é caro, os alimentos orgânicos e você ir para uma alimentação mais sadia, mas vale a pena no futuro. Nós estamos tentando e estamos tirando essa visão do consumidor. O orgânico hoje não é mais caro em função do retorno que ele dá para o consumidor. Um dos diferenciais desse supermercado é a possibilidade de encontrar produtos de comércio justo, que são mercadorias feitas desde a produção até a prateleira, pensando em sustentabilidade. Os produtos são de artesãos de todo o Brasil e metade do lucro é convertido para instituições de caridade da região. Diferente de um fornecedor normal, que a gente vai brigar por preço, vai brigar por quantidade, esses produtos nós respeitamos, o preço que esse artesão vai pedir e também a quantidade que ele pode nos fornecer. Proporcionar alternativas para que a população possa ajudar o meio ambiente é também uma medida recomendada para um estabelecimento sustentável. Dona Maria Takahashi usa o supermercado para educar o neto Bruno sobre reciclagem. Os negócios verdes são uma tendência mundial sem volta. Além de fazerem bem a imagem da marca, ainda educam e ajudam os consumidores que querem contribuir com a sustentabilidade. Construir uma casa a partir de materiais recicláveis pode gerar uma certa insegurança à primeira vista, ainda mais se for o telhado. Assim como o nosso cenário, muitas coisas já estão sendo feitas a partir de materiais recicláveis. Eu visitei uma fábrica que trabalha só com a reutilização de embalagens longa vida. E sabe no que elas se transformam? Em telhas para a sua casa. Confira. Uma chuva de papel cobre todo o chão do pátio dessa fábrica. Não é um amontoado de lixo. Todo mês, o local recebe em torno de 75 toneladas de embalagens longa vida para se transformar em telhas. A fábrica participa da segunda etapa do processo de reciclagem do material. E a embalagem fica somente com o alumínio e o plástico. Quando o material chega na fábrica, o processo de transformação começa aqui. Os pedaços são colocados nesse pátio para a secagem e depois passam por essa tubulação para serem moídos. O material é levado para outra tubulação e para no estoque. De lá, os funcionários pegam o necessário para colocar na forma que vai para a prensa, onde são produzidas as telhas. A telha tem uma parte dela que é a parte térmica e a parte de leveza. A telha sai com um material bem mais leve do que as telhas conhecidas no mercado. Outra característica dela, grande, que é a térmica. A embalagem longa vida tem bastante alumínio e plástico. Nesse processo da fabricação, ele é prensado e o plástico é unido junto com o alumínio que está no meio. A cada uma hora, são produzidas quatro telhas como esta, a partir de 1.800 embalagens longa vida. No mercado, as telhas recicláveis chegam a custar 30% menos do que as convencionais. A telha convencional está em torno de 30 reais, a telha de fibra e cimento, né? A telha conhecida como a telha Eternite ou Brasilite, né? E essa telha está em torno de 20 reais, é 10 reais mais barato. Além do preço, a durabilidade também conta na hora da aquisição. Testes feitos na Universidade de São Carlos, interior de São Paulo, comprovam que a telha reciclável é mais resistente que a convencional. Sem contar que, por causa do alumínio, reflete 95% dos raios solares. Ah, sem dúvida. Ela elimina muito a caloria, a resistência dela é ótima. E você não perde muito a madeira, que ela dá muito pouca caloria para o estoque. Que é uma coisa que você não pode deixar muito na caloria, que a madeira entorta. Sem dúvida, a telha ecológica compensa. E dessa história de reciclagem, para fugir do calor, nem o cachorro do comerciante Fernando fica de fora. Bob ganhou uma casinha mais fresca para descansar. Hoje em dia, acho que a gente tem que pensar na ecologia, né? Então, tudo que a gente fizer em pró da natureza é importante. E ele se adaptou bem com ela, entendeu? E não entra tanta, assim, umidade, não entra água. Então, ela parece ser bem mais eficiente do que a convencional. Será que o Bob sabe mesmo a diferença entre essa casinha nova dele e uma convencional? Ah, isso eu já não sei, Luiz, mas parece que ele sente um pouco menos calor, viu? Bom, você estava lá, ele estava bem contente, né? É verdade. E agora você confere o Minuto Sustentável, que traz informações sobre o meio ambiente produzidas por você e os nossos internautas. O Ministério do Meio Ambiente, Petrobras e Montadoras realizaram um novo acordo para a diminuição da quantidade de enxofre no diesel de veículos de grande porte. A nova resolução entrará em vigor a partir de 2012, já que as empresas alegam não ter tecnologia. Os estudantes que escolherem seguir áreas verdes, como a engenharia ambiental, devem ter mercado garantido. Segundo a ONU, até 2030, mais de 20 milhões de empregos verdes devem ser gerados. E o Biosfera vai fazer um rápido intervalo. Fique com a gente. Porque depois vem muito mais por aí. Aqui em Piracicaba, você vai ver que transformar o bagaço da cana em energia é possível, econômico e extremamente sustentável. O Biosfera volta já. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto